Obrigado por você, primeiramente, ter interesse no nosso curso Alocação como Receita Recorrente. O objetivo desse curso qual é? Profissionalizar o seu departamento de alocação, tanto no que se refere ao ataque, que seria como alugar mais, como captar mais, como a defesa, que seria toda a administração da alocação. Como é que eu vou trabalhar esse processo do ataque na minha imobiliária, baseado em três pilares? Como é que eu planejo a minha força de vendas na alocação? Como é que eu desenvolvo essa força de vendas? E como é que eu administro essa força de vendas? Então, muitas vezes, eu contrato o captador, será que ele está falando com os clientes? Será que não está? Será que ele está conseguindo argumentar? E muitas imobiliárias têm o erro de, primeiramente, fazer, treinar esse cara em negociação, ele entender todos os processos, que eu digo que isso é muito errado. Eu prefiro trabalhar nessas três hipóteses. Primeiro, eu planejo a força, depois eu administro a força, e depois, obviamente, eu desenvolvo essa força da alocação. No que se refere aí à administração da alocação, você não deveria estar tendo a sua receita somente da taxa de administração, se é 8, se é 10, pasme, algumas imobiliárias cobrando 5%. Você deveria pensar na questão de por que você não está tendo ganhos em cima da cobrança da alocação. Por que você não está tendo receita em cima dos reparos? Por que você não está tendo receita em cima do seu acerto final? Quanto mais você consegue ter isso, mais rentabilidade você vai ter. Então, obviamente, com isso, é aquilo que eu acredito, a sua imobiliária deveria, sim, através da alocação, através do departamento de administração da alocação, que fosse pago todas as contas fixas da imobiliária. E eu acredito nisso, obviamente, porque já implantei isso em várias imobiliárias pelo Brasil nesses mais de 25 anos que eu presto consultoria. Agora, é óbvio que eu não consigo ter tudo isso se eu não aumentar a minha carteira, se eu não ter um processo onde eu vou ter um número de clientes que possam fazer com que isso tenha uma receita, vamos chamar recorrente, porque é a moda de hoje, quer dizer, por que a companhia telefônica hoje tem entendido e percebe que ela precisa vender para você todo dia? É a chamada receita recorrente. Por que a empresa de TV a cabo, que faz uma assinatura para você, todo mês você paga, por que ela tem que todo mês estar vendendo para você? Porque hoje você não quer saber da multa, você troca uma companhia telefônica, sim, desde que, poxa, eu não tenho interesse com ela, eu quero um serviço melhor. Então, as empresas estão nessa visão. E a imobiliária não é diferente, porque a imobiliária, todo o processo da alocação é a receita recorrente, sim. Se você enxergar com esses olhos, se você tiver a visão nesse processo. Então, venha participar do meu curso, a alocação como receita recorrente, venha fazer com que sua carteira cresça, venha fazer com que você tenha novas visões desse mercado e, obviamente, que você traga prosperidade para a sua imobiliária, prosperidade para os seus funcionários e isso refletindo na receita, no ganho e, obviamente, na prosperidade da sua imobiliária. Participe, venha fazer esse curso com a gente. Participe, venha fazer esse curso com a gente.